Om gam ghar na pata ei na ma ha sarra na om ghana muita calma mas muita calma a gente já vai entrar nesse assunto mas teoricamente dentro do Ayurveda e principalmente na Índia algumas pessoas vão defender que você só pode uma coisa e outras pessoas vão defender que você pode duas coisas Eu não falo muito isso em vídeo Mas não tem problema Mas a minha visão Do que eu já estudei de Índia Do que eu já viajei de Índia É o seguinte A Índia é excelente pra você ir lá E fazer um tratamento de panchacarmo Um ayurveda Majoritariamente medicamentoso Um ayurveda alopático Dado com as faculdades Da Índia foram criadas Do processo independente da Índia Da presença dos laboratórios Um monte de questão política Isso é toda uma tese de doutorado O ponto é Você encontra muito mais É um pouco Arriscado falar isso Médicos ocidentais Banhados de ayurveda Do que exatamente Vai em um sentido mais Puro da coisa Assim eu acho que eu não fico ofensivo Beleza Ufa Passou Então a ideia é a seguinte A parte de alimentação do ayurveda Pelo que eu já estudei Eu particularmente não considero Que o campo de conhecimento Da alimentação ayurveda Na Índia Atualmente É bom Eu acho que a Europa Estados Unidos E o ocidente Estuda isso de uma maneira Muito mais interessante Muito menos dogmática Do que as pessoas Que nasceram na Índia Falam Ah, mas a minha avó Sempre falou assim E etc Esse olhar estrangeiro Sobre a alimentação do ayurveda Em um certo sentido Ajuda a ter menos Contaminação cultural De uma Índia Que não é ayurvédica E se acha ayurvédica Ok? Porém Classicamente Existe uma discussão Entre os textos clássicos Do ayurveda Do Tcharak Do Sushrut Onde A visão majoritária Vamos colocar assim Do Tcharak Diz que O madura Que é traduzido como doce Mas a gente já vai ver Péssima tradução É no início E o No final É o Amargo Que seja Que é o que a gente Está bem conversando aqui E existe a visão Do Sushruta Que não Que você Pode terminar com doce E não tem problema Ok? Porém O Sushruta Era um cirurgião E não um clínico O Tcharak Era um clínico E não um cirurgião Então se você pensar E colher na cabeça Do cirurgião O cara já está arrebentado É um monte de flash Sabe? Tipo Foi imputado Não sei o que E tal Cara O cara está muito arrebentado No geral Quando você vai para o cirurgião Não é uma boa notícia Ok? É sinal de Pelo menos no ayurveda Que o clínico Mandou você para o cirurgião E falou Olha Daqui da frente Só a faca Ok? Então o ayurveda Tem uma parte cirurgia Porque é tudo bem Que hoje em dia Ela já não é mais Evidente Porque teve processo Do budismo Na Índia E tem várias questões Mas o ponto é que Na cabeça de um cirurgião O cara já está lá Ferrado Você ainda vai ficar Enchendo o saco dele Do comer Não tem que comer Ou não E etc E tal Só que eu quero Dar um processo Pós-cirurgia Tem outras discussões Também De se o ácido E o salgado O Tcharak Define de uma forma Ou se o Sushruta Define de outra Você vê que Existe discrepâncias Ok? E no geral O indiano gosta De falar o seguinte A sua forma É válida A minha forma É válida Enquanto eu acho Tua forma válida E a minha válida E a gente respeita O nosso direito A gente não briga A gente não se mata Então, no geral A cultura hindu Vai priorizar A ideia De que você tem o direito A sua opinião Eu tenho o direito A minha opinião Eu valorizo a sua opinião Você valoriza a mim E a gente não se mata Pelo menos atualmente Somos um bilhão E tanto ali E vendo assim Islâmico Católico Hindu Sufi Jairista Shintoísta Budista E o que você quiser Botadista Está tudo ali No mesmo quarteirão Ok? Tipo Às vezes você nem precisa Atravessar a rua Tá? O som da mesquita Do árabe Toca quatro da manhã A do hindu Quatro e meia Do católico A cinco Sino da igreja Está todo mundo Achando aquilo normal Ok? Então, de um ponto de vista Teórico Clássico As pessoas vão falar O seguinte Essa ordem De que você tem que comer Tipo madura Lavana Amla Catu Caxaia Teica Tem versões De pessoas Que acreditam nisso Tem outras pessoas Que não Ok? Porém O que a gente Está defendendo aqui E isso é uma questão Que a gente vai ver Mais em detalhes É que a gente Está defendendo Isso assim É difícil você chegar Encher o saco Dessa definição É que Primeiro é Caxa Segunda é Pito E terceiro é Vá Só que Vão ter coisas Que fogem A regra Por exemplo Ai graças a Deus Vai lá Falei Ai graças a Deus O mel é madura Ou seja Ele teoricamente É do que a gente Chama de doce Porém Ele é vatogênico Vatogênico Então o mel Pode ir no final Da refeição Mas o mel é madura Você não disse Que a ordem é madura Lavana E etc É mas O conceito De digestão No Ayurveda É definido A partir de Cafa, pita e vata Não a partir Dos raças E esse curso Ele é o nosso Curso secreto No sentido De que Essa parte Dos raças É O ponto Fundamental De entender Que os raças Não tem nada A ver Com o que você Come No sentido De comida Os raças Tem a ver Com coisas Que acontecem Única E exclusivamente Na sua mente Fonto Pinal Ok? Então Grosso modo Vai haver Uma relação Entre o madura E o lavana Com o cafa A gente vai traduzir Erroneamente Como doce E salgada Vai haver Uma relação Grosso modo Do amla E do catu Que a gente Erroneamente Traduz como Ácido E picante Com pita E vai haver Uma relação Grosso modo Do cachai E do tríquita Que a gente Erroneamente Traduz como Adstringente Amar E amar Convado Eu digo Erroneamente Não que eles Não sejam isso Mas é que eles Não são só isso Entende? Então se eu falo Para você assim Esse braço É o Tiago É verdade Essa frase? Em algum grau É Ok? Mas se eu dizer Que esse braço O Tiago É só esse braço Está certa a frase? Não Então Amla Também é ácido Mas Amla Não é ácido Ok? Ácido É um dos campos Semânticos Onde você pode Colocar A palavra Para se referenciar A amla Mas Pode ser Milhões de outras coisas Pode ser uma fruta Ela também É uma fruta No caso Entende? Então da mesma forma Que laranja É uma cor É uma fruta Da mesma forma Que irado É uma pessoa Com raiva É uma pessoa Maneira O campo semântico É importante Ok? E o que a gente Vai ver aqui? E isso é Um ponto assim Extraordinário No melhor sentido Da palavra É extraordinário Eu posso dizer Que vocês A não ser nos livros Dos robôs Dificilmente Vão encontrar Uma visão Dos raças Para além Do conceito Dos sabores O nome desse curso É Sabores do Ayurveda Não é? É Porém É uma mentira Mas é porque Não dá para contar A história toda Num título Esse é um curso Sobre raças E por Vício de tradução Eles são traduzidos Como gostos Ou sabores Mas também tem Vários vícios De tradução Não sei se vocês conhecem Tem um livro Do Noah Gordon Que se chama The Physician O nome do livro É O Médico Vai na livraria E pergunta Do livro do Noah Gordon Chamado O Médico Você vai encontrar o que? O físico Mas antigamente Porém Antigamente O que era o Physician Ele também Também Era uma pessoa Que estudava A física Das coisas E nesse momento Como a medicina Ainda não era separada O papel do Physician Ele era Meio que Renascentista Entendeu? Hoje em dia Você chamar o médico De físico É errado Naquela época Talvez não fosse tão errado Da mesma forma Que você dizer Que o Da Vinci É um artista O Da Vinci Não é um artista Ele também É um artista Da mesma forma O Amula Não é astro O Amula Também é astro Então O que a gente vai Digamos assim Aprofundar aqui É que A ordem da alimentação Maior Vê decafa Pita e vassa Isso é Lá é E a gente Expressa ela Através dos raças Com alto índice De acertos Raças Raças No contexto Que a gente está falando São coisas Que colorem A tua mente De determinada forma Ok? Se você então Experimentasse Sensações Características Correspondentes Mais ou menos Aos sabores Seria mais ou menos Como se estivesse Tendo um processo Só que Não sei a gente Que tem uma palavra só É Tem Ok? Agora A gente vai fazer Uma vivência E antes De entrar No teórico Dos raças Eu vou cantar Um manto Em seis raças Diferentes Como é Descreve Raças 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 R-A-S-A-S Fácil Não tem pontinho Embaixo Traçinho Em cima É simples Ok? Tem significado A palavra Assessada Tem vinte Ok? E o pior É o seguinte Que tem Ó Do raças Vem vinte significados Ok? E tem vinte Outras palavras Que acessam Aquele mesmo significado Que raça Significa Então atenção Isso é uma informação Extra Mas que seja O sânscrito Ele sempre depende Visceralmente Do contexto Que ele está falando Então por exemplo Raças Na dança São os estados Emocionais Que a pessoa É ativada Para aquilo Raças Na eu vejo É traduzido Grosseiramente Como sabores Raças Pode ter Você entra Num site Chamado Spokensanscript Dot org Escreve lá Raças Você vai ver Saindo em inglês Uns quinze significados Diferentes de raças Ok? Então no sânscrito Raças É uma coisa No Ayurveda No vasto É outra coisa No jyotis É outra coisa Que não necessariamente É a mesma coisa Da mesma forma Como a palavra Sei lá Alguma fruta Assim Abóbora Por exemplo No sul Significa uma coisa No norte Vai significar Outra coisa No sudeste Vai significar A palavra É a mesma Mas a vivência Dela É diferente Ok? Então a palavra Raças Ela é vivenciada A partir do Ayurveda Muito através Do contexto Muito através Do contexto De sabores Mas sabores Muito mais Que acontecem Na tua mente Do que acontecem Na tua boca Simples Porque assim A tradução A tradução De iraças Como gostos É péssima Porque A gente não tem Papila gustativa Para o gosto Picante A gente não tem Papila gustativa Para o gosto Distringente Isso são efeitos Que acontecem Na mucosa Mas não são coisas Que a sua papila gustativa Reconhece Então são efeitos Que acontecem Na boca E na garganta Mas não são coisas Relacionadas A sua língua Em si Como são o conceito De cinco sabores Ocidentais Que hoje em dia Tem o aginomoto Também Ela, o botamato Qualquer coisa Que seja Então a ideia Que a gente tem Para traduzir A palavra raças Para sabores É horrorosa Porque a ideia De sabores Em ocidentalês Está associada A língua E pelo menos Na Ayurveda Tem que ser associada A boca Não tem como Negociar Isso tem que ser Agora Se a gente vai entender Ele principalmente Como fenômeno Fisiológico Da tua boca Ou principalmente Como fenômeno mental A gente vai fazer Um manto agora E a gente vai começar A ver que Os raças Fermeiam Todos os nossos sentidos E eis A grande Beleza do Ayurveda Nossa Aí é assim Prepara a cadeira Segura nela Que a gente vai Fazer o cabrinho agora Ok? Muito bem Pode ir lá Para cursos e palestras Visite Namasteeraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para Thiago Namaste Arroba Gmail Ponto com Que te respondo por lá Namaste Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado De Namaste Namaste